Alessandra, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, de todo o meu coração, com toda a sinceridade do mundo, pare, pare, porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente, porque eu não te conheço, nunca fiz nada pra você, você não tem motivo algum pra fazer o que você faz. As pessoas não tem noção do que pode se acontecer através de um ódio gratuito, entendeu? Não tem processo, não tem nada, então eu tô falando pra você de coração, tô te pedindo de coração, pare, você já conseguiu o que queria, foi pra um reality, foi pra não sei quem, vem com essa lodainha de Caco Barcelo, Caco Barcelo não deve nem lembrar de quem é você, você é o que é, as pessoas te conhecem, porque você tem que mencionar o meu nome, porque você é invejosa, e aí você não aceita, aí o que você faz? Você vai pra baixaria, de todas as formas, você tentar me atacar. Uma pessoa que nunca fez nada pra você, então eu tô te pedindo de coração, pare, pare. Então, se você tem alguém que você escuta do seu lado, pede conselho. Vocês também que trabalham com a internet, não fica fomentando também, e nutrindo, dentro das pessoas, ódios gratuitos, porque não vai ser legal, não vai ser legal, vai ser horrível. Nós não temos noção do que o ser humano é capaz de fazer, ainda mais porque foi fomentado e alimentado por algo gratuito. Então, eu estou falando aqui de coração, e essa é a última vez que eu venho aqui te responder por algo. Pare, 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 porque não vai ser legal.